Olha só! Não, não estou acreditando que você está com a câmera ligada. Ué! Eu com essa cara. Você não quer que eu pegue um dia inteiro seu? Ah, vamos fazer um dia inteiro de preparação para o carnaval. Hoje é dia de ensaio técnico na rua, lá em Bangu. Está uma sensação térmica de 35, mas aqui é musa raiz, não é musa Nutella. Entendeu? Sabe a diferença? Musa Nutella vai só para foto. Musa raiz vai para o meio da comunidade e eu sou dessas. Ok, eu fiquei sabendo que tem uma Suelen, é isso também que a gente vai conhecer? Ah, então. Ainda tem um outro personagem que é o seguinte. A Gisele é uma pessoa cansada, uma pessoa que gosta de dormir cedo, uma pessoa que medita, uma pessoa que se permite comer besteiras, que às vezes não gosta de ambiente muito barulhento, cheio. Só que no carnaval é a Suelen, é outra pessoa. Completamente diferente, porque a Suelen é o oposto da Gisele. A Gisele é legal, a Suelen não é não. Suelen não quer pouca coisa não. Suelen hoje vai estar. Suelen quer estrela, glitter, brilho. O olho vê aqui, olha, do Suelen. Suelen é terrível, gente. Eu tenho uma preguiça. Quando ela chega, sabe? Aquela pessoa que te cansa. Suelen me cansa. Tô exausta, gente. Gisele é muito cansada, né, amigo? Gisele fala tranquilo. Suelen é terrível. Suelen se acha num grau, gente. Eu não aguento com a Suelen. Ela me ri, tampouco. Ela me estressa bastante. E, Gisele, essa roupinha? Então, vou explicar tudo, porque não é frescura. Não é que a gente fica, assim, em casa todo dia. Ai, já sabe. Não. É porque precisa ter uma roupa, a Dani já tá ali me esperando, a maquiadora, que você possa tirar, sim, pra vestir a fantasia, pra não ter que, entendeu? Tirar pela cabeça. Uma roupa que seja fácil, que dê pra abrir ombro, que, às vezes, ela faz uma maquiagenzinha aqui. Então, a gente hoje vai falar de make. Vou mostrar a preparação da make, que é completamente diferente, né, gente? Uma make do dia a dia. Uma make que precisa sustentar suor. Muito suor. Horas, cabelo. Vamos falar de look. O look que a gente escolheu da Erika Facuri, que é a Minstylist, que tá fazendo todos os looks pra todos os ensaios, inclusive pros dias de camarote, pros ensaios fotográficos que eu fiz. A gente vai falar de preparação, de sapato. Eu vou levar vocês comigo, porque eu vou levar o Cirne pra lá, pra Praça Guilherme da Silveira, que hoje acontece o último ensaio de rua, uma cidade independente de Padre Miguel. Raja coração. Então, fica com a gente até o final, pra você saber como é a correria do carnaval, dos ensaios. Eu vou contar também, não sei se nesse vídeo ou no próximo, o meu amor, como tudo isso começou. Se inscreve, já coloca nos comentários aqui o que você achou. Um beijo pra você. Ai, gente, eu só tô pensando no meu pé. Olha os machucados no pé. Isso aqui são cicatrizados. Esse aqui, meu pé é horroroso, mas vou mostrar a verdade. Sangrado de escorrer. Um dia que eu cheguei e tirei a sandália. Aqui, ó. A lateral das coisas. Olha ali, ó. É uma beleza. Daniele maravilhosa. Dá um closeinho, Daniele, porque ela é bonita, né, gente? Você almoçou, Daniele? Você almoçou, Rodrigo? Só você. Não sei o que é isso, há um mês, mais ou menos. Nessa idade, a gente com um mês que convidaram pro carnaval, igual ano passado, você não pode comer mais. É assim, vai desmaiar, meia maçã, uma alface, um copo d'água. Baixou a pressão, é um tapa na cara, taca gelo, entendeu? Não pode comer, não tem essa permissão. Porque elas ano inteiro se preparam. Tive um mês pra me preparar. Tive dois filhos. Não é justo, gente. Então, antes de eu abrir a porta pro Rodrigo, meu dia começou assim. Eu acordo, um dia normalmente de ensaio, né, acordo. Aí tomo meu cafezinho da manhã, que é o que eu posso comer apenas. Café preto, eu coloco um pouquinho de óleo de coco, canela. Aí hoje, especificamente, eu comi uma tapioca com ovos mexidos e só. Domingo liberaram uma refeição de manhã. Aí eu fui fazer uma esfoliação no rosto, aí deixei uma máscara. Fui lá pro meu cantinho, aí dei uma meditadinha de 15 minutos, foi o que eu consegui. Fiz um pouquinho, só um pouquinho de funcional, porque é legal dar uma ativada, né, no corpo. Aí me alonguei um pouquinho, botei uma sandalinha e dei uma sambadinha. Aí desci, tomei meu banho, abri a porta pra Rodrigo Cirne e agora vamos começar. E vocês verão tudo. A maquiagem da Gisele toda semana tem muito brilho, que não pode faltar. Que a Suelen gosta, não é o quanto goste dela. E hoje a gente vai investir um pouquinho num glitter mais flocado, uma coisa que brilha mais, num tom de verde, homenagear a escola e tom de verde. Olho pra cima, que Suelen gosta de olho pra cima. Suelen fala alto, gente. Suelen fala mais alto. Suelen, ela deve ser o quê? Ela deve ser milionária. Total. Com certeza, né? Com certeza. Suelen é um personagem maravilhoso que eu estou criando para o carnaval. Muita gente me pergunta como eu transpiro tanto no ensaio e o rosto, a maquiagem fica, tipo, não cai, não transpira, sabe? O segredo de Daniele, tem que perguntar pra ela. Então, o segredo é a preparação da pele, né? Que a gente capricha antes com hidratação, tonificação, tudo direitinho. E depois, antes da base, eu faço um preparo da pele dela com os corretivos da Criolan. Que ele deixa a maquiagem à prova d'água e depois eu selo todo com pó também, que deixa a maquiagem toda à prova d'água. Então, ela fica bloqueada, entendeu? Ah, isso é da Criolan. É grande que era o negócio do estúdio fixo. Gente, eu até falei errado. Não, e depois eu finalizo com o estúdio fixo também da MAC. Hummm. É, mas o que faz totalmente a diferença pra mim, são os corretivos da Criolan e o pó que eu selo toda a pele. Pela formação da Dani, assim, pelo fato dela trabalhar muito com o noivo, ela já tem esse expertise, assim, a noiva também não pode transpirar, tem que, a maquiagem tem que durar, se bobear até o dia seguinte, chora. E ela tem que estar perfeita. Então, a Dani, nesse sentido, é maravilhosa pro carnaval, porque eu posso transpirar. Gente, porque assim, você sai, parece que eu tomei banho. Vocês vão ver hoje. É molhada, molhada real. E o rosto tá tudo bem. Entendeu? Eu tô aqui ainda selecionando uns vídeos aqui pra ele, a gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Agora, almoço... Não temos. Ainda não tem. Água pode, né? A única coisa que Suelen pode nesse momento é água. Água quente. Não, água carioca, né? Água carioca e quente. Tenho certeza, gente, que eu vou aceitar essa água. E com o que você cola o glitter? Eu vou explicar isso depois. Eu uso colinha própria pra glitter mesmo. Existe cola própria pra glitter? Sim, sim. Vem de onde que eu quero ter isso? Loja de coisas de maquiagem. Hum, entendi. Essa pra mim é nova. Então, eu queria, Dani, que você tentasse colocar esse cabelo também pra ficar poderoso semana que vem. Mas hoje, botar um cabelão ou um rabão ou trança, não sei o que você vai pensar. Porque eu vou me testar, né? Com calor. Porque eu tenho ido sempre pro ensaio de rua com o cabelinho bem preso e a roupa o mais fresca possível, assim. Porque a gente transpira muito. Só que tem que lembrar que na avenida você tem aquela fantasia que esquenta muito, né? A luz é pesada. Então, preciso ganhar essa resistência aí. Não posso beber água hoje, Anu. Por isso que eu tenho que me hidratar muito até agora. Que o desafio é atravessar o ensaio de rua sem beber água. Igual a gente faz na avenida. Como é que você tá se preparando pra esse... Momento. Esse momento de... Então, como ocorreu ano passado, foi um mês só, né? Um mês no total. Diferente de quando você já tá esperando isso desde o meio do ano, sabe? Ou pelo menos outubro ou novembro, que é o período que normalmente as musas tomam conhecimento que serão musas. Eu intensifiquei muito o meu treino de musculação. Fui na doutora Heloísa Rocha pra ela refazer toda a minha medicação artomolecular. Refiz exames de sangue pra ver o que a gente podia melhorar mesmo e se tinha alguma deficiência. A primeira providência, antes até de conversar com a doutora Heloa, foi intensificar o aeróbico, assim, o cardio, 45 minutos todos os dias. E aí eu voltei pras minhas aulas de samba que eu fazia... Fiz ano passado com a Carla, que tem um estúdio em Ipanema. A gente, às vezes, não consegue se encontrar. Até por vídeo ela me manda, mas eu tô me obrigando a fazer, assim, aula de samba mesmo aqui em casa. Eu pego os vídeos e fico treinando uma hora por dia o samba. Isso já é um cardio absurdo. Aí lá na clínica da doutora Helo, por exemplo, eu faço, além da musculação com personal, na academia, eu faço aquele aparelho X-Body, que eu sinto que ajuda muito no fortalecimento dos músculos. Faço freeze, que ajuda a estimular colágeno, reduz gordura. Faço apresso, que dura uma média de... Isso pode durar de 20 a 40 minutos, que substitui uma drenagem linfática. Por exemplo, segunda-feira, depois de sábado e domingo intenso de ensaio, sempre segunda-feira eu vou lá fazer apresso, que me alivia muito. As fórmulas, né, que mudaram, então isso traz um gás pra mim. Ela passa uma fórmula que ela chama de energia, uma pra drenar, que eu faço na farmácia Principium. Tem sido uma parceira maravilhosa, mas é isso, manipulado é uma coisa que a gente tem que ter. Não só uma médica, um médico responsável, que entenda bem sobre isso, sobre medicina do esporte. Tem que ser passada com muito cuidado e restrição. E uma farmácia de manipulação séria, de confiança, que a gente tem certeza que o que tem ali dentro é substância real. Então, a princípio, nesse sentido, é muito parceira, é muito confiável. E aí, com isso tudo, dá uma machucada na coluna, né? Aí eu peço socorro pro meu salvador, que é um osteopata fisioterapeuta maravilhoso, o Diego Paiva. Que aí, gente, quando eu saio de lá, é uma sensação, cresci 10 centímetros. Ele estalha, ele vira, ele torce. De preparação, é isso. Olha, o verde que ela tá colocando hoje pro último dia de rua. Ela não veio ao passeio, não. Aí não abre nunca mais o olho, gente, é isso, pro glitter fixar. Só abre quando ela mandar. E o almoço, até agora. Não tivemos. Amores, finalizando então a make, ainda sem almoço, mas o prato já tá aqui, graças a Deus. Ainda falta retocar aqui essa parte e fazer o cabelo. E a saga continua, então continuem com a gente aqui. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Espero que tenham se inspirado pro carnaval. Um beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.